E você? O que você tá fazendo aqui, sua sem vergonha, na minha cama? Ai, não posso acreditar! Calma, calma, senhora, eu posso te explicar. Meu amor, meu amor... Eu não sabia que você gostava de uma relação a três. Não! Fica quieto! Como que você pode falar isso? Não, amor, mas ela tá tão linda! Linda? Que linda o quê? É ser amante do meu marido! Eu não posso acreditar que ele é tão sem vergonha desse jeito! Ah, então ele já sabe sobre a gente? Não, ele não sabe! Como que você pode falar isso? Ai, ai, ai meu Deus, ai meu Deus! Vai se esconde, vai se esconde! E você? Caladinha! Você não viu e não escutou nada! Ai, não acredito que vai acontecer uma coisa dessas! Que sem vergonha, meu marido, pra estar fazendo uma coisa dessas! Me trair com aquilo lá! Oi, meu amor! Nossa, como você tá linda hoje, hein! Oi, amor! Tá uma princesa mesmo, tá gata! E aí, vamos pro outro quarto? Ah, vamos ficar aqui mesmo! Ah, então tá! Você prefere aqui? Sim, pera! Eu vou ali pegar um suco pra gente, tá bom? Tá bom, então! Ai, esse descarado fica trazendo essa mulher pra nossa cama! Como que ele tem essa coragem! Ai, ai, fica tranquilo! Nem esquenta! Então, minha princesa, esse é o momento da gente aproveitar, né? Ai, que ótimo! Então, mãe, eu queria perguntar uma coisa pra você! E sua mulher? Ela não vai chegar? Não, pode ficar tranquila! Ela tá numa reunião importante! Ela vai demorar bastante! Ah, entendi! Então tá bom, né? Tá bom! Mas... E se sua mulher descobrisse que você tá traindo ela? Não, amor, não diga pra isso não, mas... Olha, se acontecesse, eu perderia tudo! Mas não vai acontecer! Certeza? Claro que sim! Ah, não, mas vamos aproveitar! Calma, amor, calma! Mas, e se você descobrisse que ela tá sendo infiel com você? Aí, ela perderia tudo, mas... Isso não vai acontecer! Ela não é assim! Hum... Só que... E se vocês dois estivessem sendo infiéis? Eu nem parei pra pensar nisso, amor, né? Para com essas perguntas, vamos aproveitar agora! Ai, tem tanta gente nisso! Ai, dá em um celular! Ai, eu tô ocupada agora! Eu não posso! Vai logo! Dá em um celular! Ó, você fica quieto sem fazer nenhum barulho! Pera, meu telefone tá tocando! Pera, meu telefone tá tocando! Nossa, minha mulher! Oi, amor! Do que você tá precisando? Aconteceu alguma coisa? Amor, onde que você tá? Amor, eu tô em casa, por quê? Ah, tá! É que acabou mais cedo a reunião que eu tinha te falado e eu já tô indo pra casa! Eu vou chegar por uns cinco minutos e eu já tô em casa! Ah, sim! Cinco minutos! Tá bom, vou estar te esperando então, tá? Tchau, beijo! Meu Deus, minha mulher, ela tá vindo agora! Se esconde, se esconde, vai! Embaixo da cama! Tom, eu vou lá, tá? Você fica aqui quieto sem fazer nenhum barulho! E fica com o meu celular, tá? Oi, meu amor! Tudo bem? E daí, como que foi a reunião? Ah, foi tudo certo! Tinha várias pessoas muito importantes lá, sócios da empresa. Mas e você? Me conta como que foi o seu trabalho lá na seleção dos modelos? Como é que tá sendo? Você foi mais cedo, né? Ah, foi tranquilo! Várias modelos de vários lugares diferentes, tem modelos estrangeiros também. Hum, entendi! Tem bastante gente diferente mesmo, até umas branquinhas, de olhos verdes, cabelos pretos também, né? Ah, amor, eu não sei, eu nem reparei muito bem, eu não ligo pra essas coisas, entendeu? Hum, entendi! Amor, mas eu tava pensando agora, eu tenho que voltar lá na empresa, não quer ir comigo? É até bom que aí você conhece mais o meu trabalho e deixa de ciúmes um pouco, né? Ai, não, não! Se você vai precisar voltar lá, então pode voltar! Eu acabei de chegar, eu queria tomar um banho, descansar um pouco, não... Sair agora de novo não vai ser bom! Ah, vamos, amor! Eu queria tanto ter você lá comigo, por favor! Ai, não, não! É melhor você ir, vai! Ou senão vai na frente e vai depois, depois encontra você lá! Não, mas é até bom que economiza, sabe? A gente ir no mesmo carro! Ué, que porulho que foi esse? Ai, amor, sou eu, eu tô muito ruim da garganta e tá atacando minha alergia também! Ai, isso daí não é alergia sua coisa nenhuma! Isso daqui é alguém que você tá escondendo aqui! Não, amor! O que ela tá fazendo aqui? Calma, calma, amor, eu posso explicar! Essa é a modelo lá da agência, ela veio pra fazer uma sessão de fotos aqui, entendeu? Por isso que ela tá vestida desse jeito! Hum, tá, tá, e os equipamentos? Onde que tá as coisas? As câmeras? E toda a iluminação? Cadê? Você ia tirar foto dela sem nada? Aê! Eita lasqueira! Que barulho é esse? Quem que tá aqui? Ué, nada, meu amor! Eu acho que deve ser o vizinho que fez algum barulho! Claro, a casa é grudada, claro, deve ser lá! Que vizinho coisa nenhuma! Eu vou ver o que é isso agora! Não! Ai, eu não acredito nisso! Sei que tem alguém aqui dentro! O quê? Quem é você, rapaz? Vem aqui agora! Venha! E quem que é esse canalha aqui, hein? Ah, então, amor, ele é um modelo que eu tinha chamado, eu nem sabia que ele já tinha vindo e chegado aqui é porque eu queria apresentar ele pra você, pra ver se dá pra ele trabalhar lá também! O quê? Modelo? Desse jeito aqui? Tá mais pra vendedor de frutas! Ah, e você acha mesmo que eu vou acreditar que essa daqui é modelo que você trouxe só pra tirar foto e ficou escondida embaixo da cama enquanto eu tava aqui? Tá, e você acha que eu vou acreditar que esse ajudante de caminhoneiro aqui é modelo? Hã? Ela é modelo sim! Ela é! E ela é minha amante! Agora assuma você que ele é seu amante também? Então tá! Sim! Eu assumo que ele é meu amante! Então, já que tá assim, eu acho melhor mesmo a gente se separar! Só que nessa separação, ninguém vai ser com vantagem não! Eu vou ficar com a casa, eu vou ficar com o carro e você vai ficar com a empresa! Só que eu não vou te ajudar em nada na empresa! Tá ótimo, minha querida! Pode ficar tranquila que quanto a minha empresa, eu cuido, tá bom? Tá bom então! Combinado! Combinado! Vamos, amor? Vamos! Ei! Vai ficar olhando ela agora? Ai, calma, meu amor! Sabe que eu só tenho olhos pra você, né? Vem aqui!